Bom dia! Hoje são 4 de janeiro de 2019, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Bom, antes de entrar no vídeo de hoje, quero aqui fazer um agradecimento ao internauta José Hermes. O José Hermes mora em Vitória de Santo Antão, no estado de Pernambuco. Ele passou por uma cidadezinha bem próxima e comprou uma lembrança para mim. Uma imagem, aqui um boneco de aço com a imagem de Elvis Presley. Aqui está. Olha que coisa linda aí. Eu até coloquei aqui um quadro. Já vi aqui um quadro esperando pelo presente aí do José Hermes. Elvis Presley. Aqui está. Elvis Presley aí, ó. Veja que trabalho bem feito. Isso aqui parece que é aço, ferro. Que trabalho bem feito aqui, ó. Se nem se aproximar aqui da máquina, se vai ficar embaçado. É um trabalho realmente, ó. O artista que fez isso aqui merece os aplausos. E mais aplausos ainda merece aqui o internauta José Hermes. José Hermes, muito obrigado aí pelo carinho, pela dedicação, pelo trabalho que você teve aí em colocar isso nos correios e endereçar a mim. De minha parte, só me resta dizer muito obrigado por sua manifestação de carinho. Muito bem. Vamos começar hoje aqui. Ah, eu vou até cantar aqui uma música de Elvis para agradecer aí ao José Hermes, que adora subir em pé de goiaba. Vamos cantar aqui Elvis, My Way. And now, the endless news, so are peace, defy your country. My friend, I say eclipse, I stake my kiss, or amuse me. I live, light the blue, I trepode it, and are my way, and more, much more than this. I teach you my way. Muito bem. Vou começar hoje com mais uma série. Mais um livro aqui, certinho? E dois acadêmicos, um cristão e o outro ateu, certinho? O livro é este aqui, com o título Deus Existe? Eis aí a pergunta. Deus Existe? E aqui as palavras de um cristão católico, o Papa Renunciado aí, o Papa Josef Hatjie, o Papa Bento XVI. E também aqui as palavras do filósofo ateu, Paolo Flores Dercais. Muito bem, vou aqui começar, como já disse, uma série mostrando alguns textos aqui e fazendo comparação à resposta do Papa Bento XVI, Josef Hatjie, e a resposta do filósofo ateu, Paolo Flores Dercais. Certinho? Vamos começar essa série aqui. A primeira coisa, veja aqui um detalhe importante no livro. Veja o título do livro. Deus Existe. Este livro aqui é a segunda edição, de 2017, ano passado. Segunda edição. Veja o título. A pergunta é, Deus Existe? Esse título aqui, ele é um título, vamos assim dizer, falso. E por que é falso? Porque em todo o livro, eles não debatem o Papa Hatjie e o ateu, o filósofo, o Paolo Flores, eles não debatem sobre a pergunta, Deus Existe? Nada disso. Então, esse título aí, vamos dizer, ele é falso. Ele não condiz com o conteúdo que está no livro. Repito, em todo esse livro aí, eles não falam sobre a pergunta, Deus Existe? Não. Eles caem para a questão da fé, razão, para a questão da igreja católica, como ela atua hoje, e outras coisas. Mas não a pergunta, Deus Existe? Não. Eles não falam sobre isso. Certinho? Até porque, se fossem falar sobre a pergunta, Deus Existe? O que diria o Papa Josef Hatjie? O que diria? Praticamente nada, não é? Porque eu digo aqui, deuses não existem. Deuses são um produto do cérebro humano. É a mente do homem que cria deuses, conforme sua cultura. É impossível alguém provar, alguém mostrar provas da existência de um Deus qualquer. Por quê? Porque Deus, repito, só existe no cérebro humano. Esses personagens que existem aqui, no cérebro humano, que não estão fora do cérebro humano, esses personagens, são impossíveis de serem provados, num mundo fora do cérebro. É por isso que é impossível provar a existência de deuses, de lobisomem, saci-pererê, de duendes, etc. Duendes, mula sem cabeça, só existem no cérebro humano. Os deuses também. Então, é impossível alguém provar, tentar dizer que um Deus qualquer existe. tudo isso é ilusão, fantasia, superstição. Certinho? Então, vamos aqui ao quadro. Neste primeiro vídeo, vou mostrar aqui, apresentar, as pessoas que estão envolvidas, nesse livro aí. Certinho? E também mostrar as partes do livro. e também vou dizer por que esse livro foi escrito. Certinho? Então, vamos lá. Papa Josef Hatzinger e versus ateu Paolo Flores Dercais. Muito bem. O Papa Josef Hatzinger é alemão, não é isso? Alemão. Ele foi Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, o cargo máximo da Igreja, de 2005 a 2013. Em 2013, o Josef Hatzinger renunciou ao posto aí de Papa, levando em consideração sua saúde, que já estava precária. então, devido a problemas de saúde, ele renunciou aí ao cargo de Papa Bento XVI. Correto? Muito bem. Josef Hatzinger, ele nasceu em 16 de abril de 1927. Está hoje com 91 anos de idade. Ele vive lá recluso, não é? Recluso lá na Itália. e passa por problemas sérios de saúde, até mesmo o mal de Parkinson atingiu também aí o Papa Hatzinger. Ele é doutor em teologia e também em filosofia. É um homem muito culto, estudado, o Papa Josef Hatzinger. Muito bem. E temos também o filósofo ateu Paolo Flores Dercais. Paolo Flores Dercais, ele é italiano, nasceu em Udini, na Itália. Nasceu no dia 11 de julho de 1944. Ele está hoje com 74 anos de idade. Doutor em filosofia. ele é o fundador e o diretor da revista Micromega, uma revista lá, muito importante na Itália. Certinho? Muito bem. Nessa entrevista aqui, com o Papa Josef Hatzinger e o ateu Paolo Flores Dercais, o mediador, aquele jornalista que coordena o debate, é o Gad Lerner, que também é ateu. Gad Lerner é o intermediador aí da entrevista, certinho? Ele é jornalista e também escritor. Muito bem, aí são as três pessoas envolvidas aqui neste livro, certo? Muito bem. Aí alguém pergunta, por que esse livro, hein? Com o título Deus Existe? Como já falei aqui, o título nada tem a ver com o conteúdo do livro. Mas alguém pergunta, como surgiu esse livro aí? Por que a razão de existir esse livro? É simples. no dia 21 de fevereiro do ano 2000, portanto, há quase 19 anos, não é isso? 19 anos? o Papa Josef Hatzinger, na época, ele não era Papa, ele era apenas o cardeal. O Papa era o João Paulo II, o Carol Otila. Então, nessa entrevista aqui, que foi realizada no ano 2000, o Josef Hatzinger não era o Papa ainda. Ele só veio a ser o Papa cinco anos depois dessa entrevista aqui. em 2005, ele assumiu o papado. Certinho? Então, aqui, ele era cardeal, não era ainda o Papa. Então, ele, o Josef Hatzinger e o ateu Paolo Flores se reuniram aqui no Teatro Quirino, lá em Roma. Teatro Quirino. Para debater sobre alguns assuntos aí. Certo? Muito bem. Então, o auditório aqui, como se tratava de um debate ali entre um cristão famoso, o Papa, o cardeal Josef Hatzinger e um ateu famoso, o Paolo Flores, então, as pessoas ali lotaram o auditório do teatro. O auditório ficou completamente preenchido. Além disso, fora do auditório, duas mil pessoas assistiram ali do lado da rua, na rua, fora do auditório, duas mil pessoas. Como as pessoas gostam desse assunto aí, sobre religião, não é? Muito bem. essa entrevista teve a duração de duas horas e meia. Certo? Duas horas e meia. Então, como esse debate entre o cristão Josef Hatzinger e o ateu Paolo Flores foi muito famoso, ficou muito famoso, então, eles resolveram colocar no livro. e aqui está o livro. Então, este livro aqui, com o título Deus Existe, é apenas aqui a cópia expressa, escrita, do que o Hatzinger e o Paolo Flores trataram aqui nesse debate. Entendeu? A razão do livro? Apenas o que eles falaram aqui no debate e eles resolveram fazer o livro. Certinho? Muito bem. Então, vamos lá. E quais são as partes desse livro aqui? São três partes. Três. A primeira parte está lá. A pretensão da verdade posta em dúvida. A crise do cristianismo no início do terceiro milênio. essa primeira parte é um artigo, é uma manifestação do Joseph Hatzinger. Certinho? É a segunda parte do livro. É a pergunta que está aí no título Deus Existe? E que, como já falei aqui, o conteúdo do livro nada tem a ver com a pergunta Deus Existe. eles aí falam sobre fé, razão, não é? Falam sobre aborto, sobre o papel da igreja católica hoje, etc. Então, sobre a pergunta Deus Existe? Nada no livro. É por isso que eu digo que o livro ele é enganador. O título apenas. O título ele é enganador. Você pensa uma coisa e é coisa diferente. E a terceira e última parte do livro, gente, é a manifestação do ateu, filósofo, Paolo Flores, com o título Ateísmo e Verdade. Então, você vê aqui facilmente que o livro tem três partes. Três. A primeira parte é a manifestação de Josef Hatzinger. A última parte é a manifestação do ateu Paolo Flores. Então, você vê que começa com a manifestação do Josef Hatzinger e também termina com a manifestação do ateu Paolo Flores. E no meio a pergunta aí. Certinho? Então, nessa série vou aqui pegar alguns trechos, alguns trechos principais, certinho? Para mostrar que religião, crença religiosa, é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Eles aqui falam muito sobre filosofia. Então, eu vou aqui pegar os trechos mais importantes, certinho? Para mostrar isso aqui. Então, este é o primeiro vídeo, certo? O primeiro vídeo apenas mostrando as partes envolvidas no livro e também o porquê da existência do livro e, no final, as partes aí em que o livro se divide. Certinho? É o que veremos isso aí ao longo dessa série. Correto? Tudo entendido aí, não é? É o que eu digo. Alguém pergunta como é que o Papa José Ratzinger, um homem tão inteligente, estudioso, como é que ele acredita no cristianismo? Como é que ele acredita em Deus? Por que isso? A razão é simples. O Papa também é um ser humano e o ser humano ele é lotado de ilusão, de fantasia, de superstição. a ilusão está em qualquer ser humano. O ateu se destaca porque ele usa a parte do cérebro destinada ao raciocínio. Já a parte do cérebro mais desenvolvida para o lado das emoções, que levam as pessoas ao erro facilmente, aí temos os religiosos. Certinho? Então, o ateu usa a parte do cérebro ali que trabalha mais com o raciocínio, com a razão, com a lógica. Já a parte do cérebro mais desenvolvida para as emoções, aí as pessoas caem mais, descambam mais para as ilusões, as fantasias. Então, quando o Papa Bento XVI, o José Fihartzié, fala sobre o cristianismo, sobre a religião cristã, ele aí, nessa crença dele, ele não usa o raciocínio, ele usa a emoção que abre campo para a... ele usa as emoções que abrem campo para a ilusão, fantasia, superstição, etc. O José Fihartzié, quando ele trata de outros assuntos não religiosos, aí ele mostra a sua inteligência. Quando ele trata da questão religiosa, aí vem a parte dele da ilusão. É como dizia o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. O Nietzsche, naquelas palavras do teólogo brasileiro Rubem Alves, que já mostrei aqui, quem acompanha meus vídeos sabe disso, o Nietzsche, filósofo alemão, já dizia que quando o homem começa a falar sobre Deus, ele tem sua inteligência paralisada. Repito, quando o homem começa a falar sobre Deus, ele tem sua inteligência paralisada. e é isso aqui que explica o comportamento do Papa Josef Ratzinger. Ele é um homem inteligente, estudioso, mas quando ele começa a falar aqui sobre o cristianismo, aí o Papa Josef Ratzinger tem sua inteligência paralisada. Entendeu? É por isso que as pessoas inteligentes também acreditam em deuses e lutam ali e defendem suas crenças religiosas que não passam de meras ilusões. Certinho? Então este o primeiro vídeo da série. No segundo vídeo vamos aí colocar afirmações aqui do Josef Ratzinger e afirmações do filósofo ateu Paolo Flores. Muito obrigado. Tchau.